Pois não, muito boa noite. Obrigado. Boa noite a você que está aqui na Rede Vida. Olha, esta foi uma semana em que tudo aconteceu por aqui. O mundo político caiu, né? O presidente Michel Temer voltou da viagem à China e nem teve tempo de comemorar a gravação da JBS. Joesley Batista se gravou e se entregou ao Supremo Tribunal Federal. Uma confusão, mas imediatamente o ministro Edson Fachin homologou a superdelação premiada do doleiro Lúcio Funaro. Isso é bomba certa para a cúpula do PMDB e atinge o presidente Michel Temer. E é por isso que o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, se esforçou e foi buscar ali ingredientes para a denúncia no Supremo, a segunda, contra o presidente Michel Temer. Mas vai encontrar um Congresso Nacional diferente? Agora o presidente está mais forte, politicamente e até juridicamente. Olha, foi tanta confusão nesta semana de feriado que ninguém percebeu que o Congresso Nacional até funcionou, se desencantou e trabalhou durante a semana com feriado. E aprovou no Congresso Nacional, primeiro, aquela nova meta de 159 bilhões de reais, aumentou em 20 bilhões de reais o buraco no orçamento. E também em primeiro turno a reforma política que ninguém acreditava, acabou com a coligação partidária e este é um fato muito importante. Agora o desafio é o Senado, falta ainda o segundo turno na Câmara e depois no Senado Federal. Os deputados e senadores estão mesmo preocupados com o financiamento de campanha eleitoral. O fundo público não será aprovado, mas é que os políticos estão tentando ali uma entrada de dinheiro. É que muitos têm dinheiro para investir na campanha, mas não tem como justificar este gasto. Este é o drama de Brasília, José Maria Trindade.